Máquina 60x40, 80 watts, painel ruída 6442S, controladora muito boa, uma das melhores no mercado, você pode colocar 100 arquivos na memória, você pode colocar o pendrive na lateral com mais de 100 arquivos, e trabalhar com os arquivos que estão na memória, a mesa dela sobe e desce, tá pessoal? E para provar que ela é uma máquina muito boa, eu vou cortar 9mm no MDF, com 80 watts, tá? Eu coloquei uma pinta crepe aqui, isso é um macete, o corte sair mais fininho, tá? Ele sai fininho sem manchar, vamos lá? Cortando 9mm lindamente, a fumaça chega a sair por baixo, olha que legal! Chega a estar caindo os pedaços. Maquininha muito boa, melhor custo-benefício do mercado, preço muito bom! Aproveitem quanto é tempo, enquanto estamos com esse preço, porque o dólar está variando muito, Então, são as últimas unidades que nós temos com o dólar antigo. Olha que show! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha como cai as peças. E olha como o corte está saindo fino e limpo, não está manchando nada. A fita crepe ajuda muito, para esse corte sair fino e limpo. Isso é um macete que a gente faz, tá pessoal? É uma máquina semiprofissional, mas muito boa. Na casa dos R$17.000, R$18.000, tá? Negociando a vista, tem um preço diferenciado, parcela no cartão em 10x sem juros. Enviamos para todo o Brasil, via transportadora. Treinamento, pode ser presencial na nossa empresa, ou pode ser via vídeo. Todas as peças de reposição em estoque. E um pós-venda excelente, tá pessoal? Olha só. Olha só. Olha só. forma que está cortando o MDF, também corta o acrílico, o acrílico com uma velocidade um pouco maior e menos potência. Essa máquina é de 80 watts e nós estamos cortando com 65% de potência numa velocidade 5. 5 porque é MDF de 9 milímetros. Se fosse 6 milímetros, dava para cortar mais ou menos com os 10, 12. 3 milímetros você pode cortar com 15 a 22, dependendo do detalhe das peças. Aí pessoal, cortou tudinho, tudo solta as peças aqui. Aí que legal. 3 6 9 E é isso aí. Máquina excelente, aguardo o contato. Vinícius Garcia Laser, grande abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.